Olá pessoal tudo bom seja bem-vindo a mais um vídeo seria com essa passo e hoje nós vamos fazer um chapado aqui para você que gosta de arte aí gosta tá bom então eu tenho chapado bem legal você tá fazendo e é uma arte também que ótima aceitação no mercado para você que tem dúvida aí que tá iniciando na série guiafia e não sabe qual arte você escolher para iniciar tá bom então isso aqui é mais uma opção de arte aqui ela realmente vende tem uma procura bem legal e tem uma aceitação bacana pelo pessoal você pode estar começando por uma arte dessa aqui beleza conversar para você o nosso conteúdo fechado a photoshop é legal tá quase pronto o link vai tá aqui na descrição para você lá dentro conteúdo fechado vai ter todo o conteúdo para você poder criar suas próprias artes e também eu criei um módulo bem especial para você que não tem conhecimento algum dentro do photoshop tem um módulo somente para você que é iniciante onde eu ensino você a instalar a ferramenta a como utilizar a cada ferramenta de photoshop como você vai se familiarizar e vai começar a usar o photoshop aí para você fazer suas artes beleza e o link do conteúdo fechado para tá aqui na descrição do vídeo para você tá conferindo beleza então vamos lá como é que eu quero fazer aqui é desbloquear minha imagem eu dou dois cliques aqui e selecionou ok e aí eu vou em control e alt control e já vou aumentar aqui a resolução dessa imagem vou colocar aqui a altura é 29 altura 42 uma folha 3 então vai ficar 30 por 27 vou colocar a altura certa 29.7 vai ficar 41.21 vou dar ok ele vai fazer a mudança dessa imagem para mim vai me pegar com a resolução já melhor vou dar aqui um control menos só para a gente ver como é que tá eu vou dar um control l aqui bem rápido e aí nós vamos fazer tirar todo o tom de cinza da nossa imagem eu vou escolher ser nossa imagem ok se começou aqui nossa imagem perceba que a gente tem nenhum tipo de serrelhado eu vou dar ok vou dar aqui um control zero tá bom e aí nós temos nossa imagem pronta pronta para fazer revelação mas perceba que ela tá aqui ó fora já da nossa folha tá legal que eu vou fazer eu vou criei uma segunda folha ela tá aqui já ó daqui um control d e eu vou fazer o control a control c e eu vou levar para cá para que a gente possa tá redimensionando vou dar um control d e aí eu vou diminuir só um pouco para que a gente possa aqui e isso exatamente se você colocar aproveitar 100% da folha algumas impressoras trans configurações e você vai perder esse detalhezinho aqui tá bom então você vai acabar refazendo então sempre deixe uma margem zinha tá legal para você poder fazer a impressão do seu fotolito e aí seu fotolito vai estar pronto para impressão tá preto bem preto mesmo não tem ser ligado tá bem certinho então fotolito bem legal o pessoal e já falando para você também o nosso ebook com atalhos photoshop para você que já tem conhecimento para você que já tem experiência no photoshop e ainda não sabe os atalhos e quer começar a utilizar esses atalhos para você economizar e passar menos tempo na frente computador e dá uma força do canal é um preço aí simbólico tá legal para você dar uma força para gente trazer mais conteúdo aí para a galera para ajudar o máximo possível de pessoas a desenvolver no photoshop o link tava tá aqui na descrição do vídeo o nosso ebook tá quase pronto tá legal e dentro desse ebook eu tenho eu trouxe todos os atalhos para você do photoshop e eu criei um vídeo onde eu ensino a você vai utilizar os principais atalhos essas ferramentas vão ajudar você aí a reduzir o tempo que você passa na frente de computador e consequentemente você vai poder produzir mais beleza bom se você tiver interesse o link vai estar aqui na descrição do vídeo então agora nós vou ensinar você a como você vai salvar sua imagem beleza então é bem tranquilo eu vou aqui encontrou é eu vou mesclar essa imagem aqui ó agora eu tenho uma imagem só e aí eu vou aqui no meus arquivos eu vou salvar como beleza então você vai escolher bem que é o formato você vai escolher em pdf botou em pdf você coloca lá o nome do seu arquivo e você salva e já pode levar para impressão porque você tem que fazer esse processo porque se você não fizer esse processo geralmente as pessoas ela querem te ajudar lá mas elas vão acabar te prejudicando porque ela vai querer aproveitar 100% da folha e aí ela vai deformar a imagem se você quiser fazer um chapado com duas cores três cores a pessoa vai querer ajustar lá para aproveitar a folha e ela vai acabar te prejudicando você vai perder todo o trabalho porque você vai ter que voltar lá de novo para fazer impressão beleza então sempre salvo em pdf porque não dá para editar não dá para puxar aumentar vai ser o que você levar é o que vai ser impresso ok e esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado essa é uma estampa muito legal também eu faço as estampas aqui quando eu iniciei é uma estampa que vende bem eu espero que você aproveite essa dica e faça aí para você beleza eu espero você até o próximo vídeo falou e tchau e aí